Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós vamos começar a estudar um assunto bem interessante a partir de hoje. E eu espero que vocês estejam animados, entusiasmados com o material. É importante que vocês estejam com o caderno, com o livro, com todo o material de ciências que vocês precisam. Eu já passei para vocês, para vocês descreverem a importância da reprodução. Espero que vocês tenham entendido a importância, que é o que nós vamos trabalhar nessas últimas aulas. Mas vocês já sabem que qualquer dúvida podem enviar aí uma mensagem. Bem, hoje nós vamos iniciar de forma mais concreta sobre a reprodução humana. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é a importância da reprodução humana. A reprodução humana faz parte do ciclo da vida. Lembra aquilo que nós aprendemos, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre? Então, a reprodução faz parte desse ciclo. Então, é normal, é natural que o ser humano se reproduza. Ele tem essa capacidade de se reproduzir. E essa reprodução é importante para manter a espécie. Se o ser humano parar de se reproduzir, novos indivíduos não serão gerados. Se novos indivíduos não são gerados, a espécie pode entrar em extinção. Então, uma das principais importâncias é essa, a permanência, a perpetuidade da espécie humana. Bem, no caso dos mamíferos, dos seres humanos, a nossa reprodução, ela é sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É a reprodução onde há a presença de gametas, onde os indivíduos, eles produzem células especializadas, chamadas de gametas. E esses gametas são responsáveis de permitir que essa reprodução aconteça. No nosso caso, as mulheres, os indivíduos do sexo feminino, nas fêmeas, elas produzem gametas chamadas de ovócitos. E os homens, os indivíduos do sexo masculino, os machos, produzem gametas chamadas de espermatozoide, certo? Então, os homens produzem espermatozoide e as mulheres produzem ovócitos. E essas duas células especializadas, elas precisam se unirem para formar o que nós chamamos de fecundação e assim surgir um novo indivíduo. Isso acontece, gente, dessa forma, através de um processo chamado de meiose. Todo o nosso corpo, ele é formado por cento. Cada célula do nosso corpo, ela tem uma quantidade X de cromossomos. Olha essa palavra, não esqueça. Cromossomos. Professor, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, pois é, mas agora a gente tem que aprender sobre ela. Vamos falar muito sobre ela até o final desse conteúdo, do conteúdo de reprodução. Então, todas as nossas células, todas, elas têm uma quantidade de 46 cromossomos. É uma característica da espécie humana. Bem, mas existem células no nosso corpo, que são as células de reprodução, que elas só têm 23 cromossomos. E essa redução acontece através do processo chamado de meiose. Olha o nome, meiose. Já dá para entender meio, então metade. No caso do ser humano, tem 46, e aí ele passa pelo processo de meiose, que é dividir na metade, e fica com 23, como eu coloquei nessa imagem. O ser humano tem 46, através do processo de meiose, ele vai produzir duas células com 23 cromossomos cada uma. Depois, essas duas células, elas vão passar por outro processo chamado de mitose. Depois nós vamos aprender todos esses processos. E através do processo de mitose, cada uma vai produzir duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. aqui já não houve redução. Não foi meiose, foi mitose. Então, cada uma produziu duas. Ficou com quantas células? Quatro células. Então, é dessa forma que acontece o processo de formação dos gametas. Então, os gametas são formados a partir do processo chamado de meiose. Quando o indivíduo se une, um vai ter no seu gameta uma célula com 23 cromossomos, e o outro também vai ter no seu gameta uma célula com 23 cromossomos. Quando os dois indivíduos se unem, o que acontece? Aquela célula com 23 cromossomos se junta com a outra célula com 23 cromossomos, e aí forma uma célula com 46 cromossomos. Um indivíduo, um ser humano, ok? Por isso que as células de reprodução precisam ter a metade, para quando se juntar, formar 46, que é a quantidade de cromossomos que o indivíduo tem, que o ser humano tem. Bem, nós não nascemos com os órgãos reprodutores formados. Ele vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento acontece no período chamado de puberdade, que é o momento em que o nosso corpo passa por transformações e se torna capaz de se reproduzir. Na puberdade, é o momento de mudanças físicas, mudanças de comportamentos, mudanças de pensamento. E isso acontece pela produção dos hormônios. No caso dos meninos, dos homens, o hormônio chamado de testosterona. No caso das meninas, o estrógeno e o progesterona. E a produção desses hormônios fazem com que mudanças físicas aconteçam. E muitas vezes essas mudanças físicas acabam também afetando o nosso comportamento, o nosso pensamento, que é uma coisa natural, gente. Não é uma coisa assim, ai que coisa terrível. Não, não é uma coisa natural que todos nós enfrentamos. Eu coloquei essa imagem aí mostrando esse desenvolvimento. Por exemplo, no menino, olha o corpo do menino. Ele vai crescendo, ele se torna um adolescente. Depois ele se torna um adulto. E o que nós observamos aí? Que nesse período de desenvolvimento, há um crescimento muito grande dos pelos na região pública, onde se localizam os órgãos genitais masculinos. E nas axilas, né? Geralmente na puberdade, os pelos das axilas começam a nascer, a barba também começa a surgir. E outra coisa marcante também nessa fase é o aumento da laringe. Então, e esse aumento da laringe é que faz com que a voz do homem fique mais grossa. Na maioria isso acontece. Às vezes, antes de engrossar, ela afina um pouco. Aí há aquela mudança de voz. E às vezes você fica até com vergonha de falar porque sua voz está diferente. Não se preocupe. Essa mudança, ela é necessária e às vezes demora um pouco até você chegar à voz mesmo que vai ficar concreta. Então, não se preocupe que ela vai acontecer de forma equilibrada, tá certo? No caso das meninas, do mesmo jeito, o corpo vai se desenvolvendo, as mamas aumentam. Há também um acúmulo de gordura em algumas regiões, que a gente fala que é aquele contorno que as meninas acabam adquirindo, né? Que elas começam a ter um corpo mais organizado, né? Cada coisa no seu devido lugar. Também há o crescimento dos pelos, das axilas e da região pública, como nos homens. Outra coisa também vai ser o aumento do útero, que é no momento que ela se prepara para a reprodução. É na puberdade que a mulher é capaz de reproduzir. Principalmente porque é nesse período que o primeiro ovócito dela, que é o gameta feminino, ele amadurece. Então, quando o primeiro ovócito amadurece, aí acontece a primeira menstruação. E aí, acontecendo a primeira menstruação, significa que aquela menina já tem a capacidade de reproduzir. Tem, mas ainda não está na fase adequada, né? Mas os seus ovos já estão preparados. Bem, agora vamos falar sobre o sistema genital masculino. As principais partes do sistema genital masculino. Eu coloquei essa imagem para a gente entender melhor. Nós vamos ter o pênis, que é essa parte aqui. Nós vamos ter a próstata, que é essa parte aqui, que é muito importante para a produção de algumas substâncias. Aí, nós vamos ter também a uretra, que é esse canal. Aqui, nós vamos ter também a vesícula. Nós vamos ter o epidídimo, que é essa parte, que ele está ligado ao testículo. Aqui, nós vamos ter o conducto de deferente, que no livro de vocês está falando ducto, é a mesma coisa. Ducto de deferente com conducto diferente. E acima a bexiga urinária. Que também é um órgão extremamente importante no sistema genital masculino. Cada um tem uma função. O órgão, um dos órgãos mais importantes vai ser o testículo, que é o órgão responsável pela produção dos espermatozoides. Estes órgãos, eles atuam na produção dos hormônios e na maturação dos espermatozoides e também no transporte desses gametas para a parte externa. No caso, a uretra, ela tem a função tanto de transportar o espermatozoide como de transportar a urina. Agora, uma coisa muito importante de vocês não esquecerem que o órgão responsável pela produção dos espermatozoides são os testículos. Aqui nós temos a estrutura do espermatozoide, que ele tem uma cabeça, tem a peça intermediária e tem a cauda. Então, a cabeça é formada pela membrana, pelo acrossomo e pelo núcleo. Na fecundação, o que vai penetrar o ovócito vai ser apenas a cabeça. A cauda, ela vai ser expelida para fora. Agora, eu vou falar um pouco sobre o sistema genital feminino, que é formado pelo útero, vocês estão vendo aí, o útero, a vagina, a uretra, aí tem a bexiga também. Aí, gente, nessa imagem nós não temos os ovários, mas existem os dois ovários. São os dois ovários, o útero e a vagina. São as principais partes do sistema genital feminino. Eu não consegui colocar uma... Ah, tá aí pronto, gente. Tá aí. Eu coloquei essa imagem do lado. Que são, vamos lá, o sistema genital feminino. Olha só. Os dois ovários. Um de um lado, o outro do outro. São aqui nos ovários que estão os ovócitos. A cada mês, um amadurece. Nós, meninas, já nascemos com esses ovócitos. Então, eu já nasci com a minha quantidade X de ovócitos. Você já nasceu com a quantidade X de ovócitos. Mas, na puberdade, esses ovócitos, eles vão amadurecer. Em um mês, um amadurece e segue. Em outro mês, do outro lado, o outro amadurece. E segue para o útero, que é essa parte central. Entendeu? E é por causa desse amadurecimento que vem a menstruação. Depois, nós vamos entender direitinho como isso acontece. Aí, aqui no centro, nós vamos ter o útero. Aqui, nós vamos ter o canal vaginal. Ok? Que é por onde sai a menstruação. Então, essas são as principais partes do sistema genital masculino. Aí, aqui nós temos a vagina. Que nós vamos ter dois orifícios. Que é a ureta, por onde sai a urina. E o outro orifício é a vagina. Diferente dos meninos, né? Que tanto o espermatozóide como a urina sai pelo mesmo lugar. No caso dos meninos, no caso das meninas, não. A urina vai sair pela ureta. E a menstruação vai sair pela vagina. E aqui nós temos o ânus. E do lado, nós vamos ter o assoalho pélvico. Que é formado pelos lábios maiores. Os lábios menores, né? Da vagina. E pelo órgão chamado de clítoris. Que depois nós vamos também estudar. Então, meninos. Hoje, o que eu queria passar pra vocês. Era basicamente isso. Nós conhecemos as partes que formam os órgãos genital masculino e feminino. E a importância da reprodução. Na próxima aula, nós vamos continuar esse conteúdo. E eu deixei pra casa uma atividade do livro na página 211. que vai falar um pouco sobre alguns problemas que afetam estes órgãos. Tanto feminino como masculino. Porque eles precisam ser cuidados. Se não for cuidado, eles podem trazer doenças como o câncer. E eu passei pra vocês fazerem essa leitura e responderem as questões que estão aí. Da letra A à letra F. Então, uma boa tarde. Que Deus possa abençoá-los. Qualquer dúvida, manda aí no grupo que nós vamos tirar essas dúvidas. Tchau.